Nós viemos até o bairro São Francisco de Assis para contar para vocês a história do Reginaldo e da Ivanete. Eles moram nessa casa aqui e além de dois filhos que eles já têm, a Ivanete está grávida de trigêmeos. Uma gravidez rara, acontece em média uma em cada um milhão e o Reginaldo é o futuro pai de três. Tudo bem, Reginaldo? Prazer te conhecer. Podemos visitar a sua casa? Vamos lá, conhecer sua história? Vamos lá. Ivanete e Cláudia de Oliveira é merendeira. O marido, Reginaldo Ernesto Marques, está desempregado. Eles já têm duas filhas e a Casa Simples se prepara para receber mais três moradores. A notícia surpreendeu o casal. É, rapaz, é um pouco assim dramático, né? Porque eu achava, no caso, que seria um. Mas veio três, né? É uma benção. A gente fica um pouco aflito, entendeu? A gente fica um pouco aflito porque é três. E hoje, para você cuidar de uma criança, é difícil. Você imaginou três? Mas Deus abençoa, né? Onde come um, come dez. Ai, na hora eu entrei e estava de choque. Eu até chorei muito, né? Porque eu falei assim, gente, eu não queria nenhum, porque eu não estava preparada para arrumar nem agora. Foi mesmo um acidente. Aí, quando falou que era três, eu entrei em desespero. Mas logo depois o médico falou assim, quem cuida de um, cuida de três, né? Segundo o médico obstetra Jaime Neves, trata-se de uma gravidez de risco. Mas, com os devidos cuidados, Ivanete poderá dar à luz sem complicações. Ela tem que fazer um pré-natal muito bem feito. É um pré-natal muito bem acompanhado. Fazer todos os exames laboratoriais, exames de sangue, de urina. Fazer ultrassonografias seriadas, pelo menos uma por mês, para acompanhar o desenvolvimento da criança. Ter uma alimentação adequada, tomar vitaminas. Essa alimentação deve ser muito rica em proteínas, vitaminas, sais minerais. Bastante repouso, né? Porque, devido ao fato da incidência ser muito grande de prematuridade, ela necessita desse repouso a mais do que as outras gestantes. Relações sexuais praticamente proscritas. E ela deve realmente, como se fosse uma galinha, chocar o neném até o final da gravidez. A chegada de um bebê já mexe com a família. Imagine, então, três. E o casal está se preparando, estocando fralda, já compraram guarda-roupa, inclusive já compraram um berço. Só que são três bebês. Imagine o trabalho que vai dar e o espaço que vai precisar aqui nessa casa. Por isso que a família precisa muito de doação. Antes, ela estava fazendo exames e achava que eram só dois bebês, porque só os dois apareciam no ultrassom. No último exame, Ivanete foi ver o sexo dos bebês e foi aí que o médico teve uma surpresa. Descobriu que, em vez de dois, eram três fetos. Ah, muito medo, sabe? Depois de três bebês chorando, mais uma que eu tenho de dois anos. Um pouco de medo, mas Deus dará jeito pra tudo. A família precisa de ajuda. Pessoas que puderem doar fraldas, roupa e leite. Reginaldo precisa de um emprego, pois além de pagar aluguel, a despesa vai aumentar com três bebês. No momento, eu sou motorista mesmo. Eu tenho um pouco de mecânica, entendeu? Mas pintar um serviço com caminhão ou com ônibus... Você está habilitado pra pegar? Estou habilitado pra pegar, graças a Deus. Enquanto isso, junto com uma das filhas de dois anos que está morando com o casal, eles aguardam, dentro dos próximos 30 dias, o nascimento de mais três crianças. O desejo deles é o mesmo em relação aos bebês que irão nascer. Eu pretendo, se eu estiver com saúde, se eu não fosse trabalhar, dar carinho, amor a eles, paz, dar uma vida mais tranquila a eles. Primeiramente, eu peço a Deus que venha perfeito com saúde, porque eu já tenho um problema. E o resto, a gente corre atrás, depois que nascer.